Você conhece o osso de couro branco? Então, é aquele que vende no pet shop, aquele bonitinho que a gente dá recreativo para os nossos cães. Nesse vídeo eu vou dar um alerta para vocês. Saiba que ele é um perigo muito grande para os nossos pets. Bom, vou falar um pouquinho mais dele aqui nesse vídeo. Quero deixar um alerta a todos os tutores que gostam de oferecer esse osso de couro branco que eu falei para vocês para os seus peludos. Isso pode matar seu cachorro. Bom, apesar dele ser bonito de ver, parece que é até mesmo apetitoso para os cachorros, ele prejudicou a saúde deles. O fato é que esse tipo de osso versus brinquedo é um dos mais procurados pelos tutores e vendidos no pet shop. Esse osso foi desenvolvido para divertir e distrair os caninos. Pelo simples fato de ser barato e dos cães adorarem brincar com ele, sendo capazes de ficar horas e horas mastigando. Diversão garantida para eles, não é verdade? Bom, mas é muito perigoso. Pois à medida que vai sendo consumido, ele vai ficando mais molinho e a partir desse momento que ele fica molinho, se torna ainda mais perigoso. Antes de descrever o perigo que esse osso versus brinquedo pode causar nos nossos peludos, vou te contar como ele é feito. Primeira etapa, os couros são embebidos em um tratamento com lixívia e serragem de madeira ou uma mistura de sulfito de sódio. Isso ajuda na remoção de pelos e gorduras que podem ainda estar fixos no couro. Em seguida, a peça é novamente tratada com químicos para inflá-lo, facilitando o processo de separação em camadas. Segunda etapa, a camada interior do couro é utilizada para fazer os ossos, que após o processo de curtume, utiliza uma solução de peróxido de hidrogênio e lixívia. Ela será lavada e branqueada. É nesse momento que o odor forte de couro podre é eliminado. Terceira etapa, o processo de pintura. Os produtores adicionam corante, em sua maioria artificiais, de modo que a peça fique atraente para os cães. Quarta etapa, outros químicos serão adicionados nas tiras da pele, como chumbo, mercúrio e arsênio, para que o osso endureça. Agora você deve estar se perguntando, mas como eles podem prejudicar a saúde dos nossos peludos? Bom, primeiramente, ele pode provocar asfixia e bloqueio intestinais. Possui a presença de várias substâncias químicas prejudiciais à saúde deles, como falei para vocês. Pode ocasionar infecções digestivas, intoxicação e alergia. Quando engolido em pedaços muito grandes, eles não são digeridos pelo organismo do animal. A melhor maneira é não oferecer esse osso, esse osso versus brinquedo, para o seu cachorro. Se você quiser oferecer osso, que ofereça um osso de verdade e que seja cru. Ah, e lembrando outra coisa, o osso deve ser maior do que a boca do seu animal, porque senão ele pode acabar engasgando. Obrigado.